Abusada, não é não, abusada, mente, abusada, mente Abusada, não é? Abusada, não é? Abusada, não é? Abusada, não é? Você é uma mãe? É? Você não está fazendo ela, não? É? Como você tem que dizer uma mãe? Como você diz? Não estou. Você está fazendo ela. Você está fazendo ela? Não está. Você está fazendo ela. Você está fazendo ela para uma mulher? Quem está falando? A primeira coisa que eu quero dizer é que eu quero dizer é que eu quero dizer. Eu estou oferecendo a minha testemone. Porque, quando eu me conheço, quando eu me conheço, eu me conheço, eu me conheço, eu me conheço, eu me conheço. Eu me conheço, eu me conheço, eu me conheço. Então, eu estou muito feliz e eu estou muito orguloso e eu estou to support First Ring for their online intuition. Thank you.